Tem aquelas pessoas que fazem aniversário, então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversariando hoje E pra quem aniversariou ontem também, ó Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu De seu aniversário, eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, parabéns pra você, meu amigo, fiquem com Deus Tchau, tchau, meu pessoal Beijo pra todos vocês aí no nosso Instagram Manoel Gomber, é só alegria e com fé em Deus nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder, se inscreva lá no nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma like aqui pra nós e ativa o sininho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversariando hoje E pra quem aniversário, ontem também, ó Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu De seu aniversário, eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, parabéns pra você, meu amigo Fiquem com Deus, tchau, tchau Meu pessoal, quero ir beijo pra todos vocês aí no nosso Instagram Manoel Gomber, é só alegria e com fé em Deus Nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder, se inscreva lá no nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma like aqui pra nós e ativa o sininho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversário E ano 8 e pra quem aniversário E eu ontem também, ó Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, parabéns pra você, meu amigo Fiquem com Deus, tchau, tchau Meu pessoal, quero ir Beijo pra todos vocês aí no nosso Instagram Manoel Gombé é só alegria E com fé em Deus nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder, se inscreva lá no nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma like aqui pra nós e ativa o sininho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário, meus parabéns Parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversário E ano 8 e pra quem aniversário E eu ontem também, ó Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Parabéns pra você, meu amigo Fiquem com Deus Tchau, tchau Meu pessoal, quero ir Beijo pra todos vocês aí no nosso Instagram Manoel Gombé é só alegria E com fé em Deus nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder se inscreva lá No nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma like aqui pra nós E ativa o seguinho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversariando Oi e pra quem aniversariou ontem também, oh Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu De seu aniversário, eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Parabéns pra você meu amigo, fiquem com Deus Tchau, tchau pessoal Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que estão aniversariando Oi e pra quem aniversariou ontem também, oh Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu Menino e seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Parabéns pra você meu amigo, fiquem com Deus Tchau, tchau pessoal Quero e beijo pra todos vocês aí no nosso Instagram Manoel Gombé é só alegria E com fé em Deus nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder se inscreva lá no nosso canal do Youtube Que é Joab Manoel Caneta Azul Dê uma like aí pra nós e ativa o sininho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Tem aquelas pessoas que fazem aniversário Então eu vou cantar pra cada um de vocês que tem aniversário E ano 8 e pra quem aniversário E ontem também, oh Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você me deu De seu aniversário Eu sei que você não me esqueceu Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Parabéns pra você meu amigo, fique com Deus Tchau, tchau Meus parabéns, parabéns Parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Parabéns pra você meu amigo, fique com Deus Tchau, tchau Tchau, meu pessoal, quero ir Deixa com vocês aí o nosso Instagram Manoel Guamberto É só alegria e com fé em Deus Nós vamos chegar nossos 500 mil E quem puder se inscreva lá no nosso canal do Youtube Cajoab, Manoel Caneta Azul Dê uma like aí pra nós e ativa o seginho Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário Meus parabéns, parabéns menina feliz e meus parabéns Menino e seu aniversário